E vou pro survival, survival Porque survival o povo, a pessoa acha mais legal porque o bagulho é duro Estamos ao vivo, vamos ouvir o youtube E ai eu não sei nem digitar, to com pressa Hurry up, eita porca ai, ah não, ah não, desculpa Ai cai de novo, isso noob, seu noob, otário Não quero a, abra O que é que eu chato atendo pra fazer? Tem um filho da puta que ta parecendo com o hacker Ai que louco, me dá um beijo Ah Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Bibi Bibi Meu deus Meu deus Meu deus Tô Ai meu deus Eu tinha morrido Ele tinha morrido Atravou WTF Alegria de pobre... Nossa, ela é bem... Ela é bem bugada, hein? Parabéns! Filha da puta! Filha da puta bola! Eita! Como ela não conseguiu morrer? Vixe, que que é isso aqui? Oh, WTF? WTF, man! Que que é isso? Olha o cara! Olha o cara! O cara é bom, viu? O cara é bom! Por que não tá aparecendo acento, não é? Porque... Odeio isso! Cadê o acento no ar? Não tá querendo... Não tá querendo colocar o acento, não é? Gente, é... A revelação, vou mostrar a minha face... Facecam... Deixa eu ver se isso tá aqui, ó... Vídeo... Não tem como mostrar a facecam... Tem? Não, não, não tem... Uh! WTF, man! Ah, eu pedi a caberra! Eu falei em espanhol... Beia não... Beia... Meu Deus! Desculpa! O que, o que? Por que você falou o que? Ninguém falou nada? O que acontece? Hoje não tem música... Geralmente eu coloco música no fundo... Mas mesmo eu não tô querendo fazer hoje... Colocar a música... É chato pra caralho... O que acontece? Hoje não tem música... Gente, é... Eu não tenho um inconfone... Então, entendeu? Por isso que a voz... Minha voz... Está assim... E é... Feio... Ah, não! Eu dei esse mapa... A gente só tem mapa lixo... Não pega o queijo, não! Bolas... 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 Gente, tem gente morrendo com essas bolas... Meu Deus! Noob... Não acredito em ir morrendo com essas bolas... Eu não vou passar... 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 Bola... Bola... Fica aqui... Bola... Ela desceu... Agora fudiu... 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 Ai... Nossa... Eu levei uma cabeçada na... Na... Cabeça... Bom... Esse aqui eu acho que... Vamos pra outra sala aqui... Vamos... Vamos pra sala rancinde... Ah, não! Espera aí! Mapa do Vampira! Essa é boa! Eu prefiro não fechar a mão no... No sub-voo... Porque eu sou péssimo! Tem que dar um minuto e quinze... Um minuto e quinze... Um minuto e quinze... Ai, mano! O que que tá acontecendo? Eu sou péssimo! Todos nós... Sabiamos que... Que iria ser ele... Mano... Esse mapa aqui é muito escroto... Seus satisfatos... O cara tá dando a boneca de graça... O cara tá dando... Ué! Hum... Tá... Vamos pra última... Ah, última é que os outros voam... Depois vamos de rancinde... Hoje vamos tudo! Ah, não! Tem muito hack isso que falam... Ah, morreu! Não é hack não! Desculpa! Só é... Bug... Bugado! Eu odeio essas bolas invisíveis! Odeio essas bolas invisíveis! Chá, por favor, troca! Agora é o outro fazer merda! Meu Deus! O que que tá acontecendo, Brasil? Meu Deus! É o quê? Começou? Desculpa, eu tava fingindo... Galo! Ah, não! Sou eu! Morre! Morre! What the fuck? Morre, diabo! É o quê? É o quê? Morre! Chá, chá! Chá, chá! Chá, chá! Eu tô boiando aqui! Meu Deus! Eu vou mudar de sala! Eu vou mudar de sala! Vamos pra Hanfing! Vamos fazer ganhar Hanfing! Não! O cara foi pegar o presente primeiro! Ai, despeço! Gente! Hanfing dos noobs! Ah! Toma no cu! Toma no cu! Já vem avadiar! Piranha! Gente! O cara me deu first! First! Ah! Não! Não! Não, 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 não! Como eu errei o buraco? Gente! Isso acontece! Errar o buraco a vez! Eu errei o buraco! 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 Haha! Só três na corrida, viu? Com certeza eu vou perder! Ah, não, mano! Que ifo! Eu não sei esse mapa! Ah! Eu perdi o mapa já! Morreu um! Perdi o tempo! Perdi o tempo! Mano! Não! Eu não posso! O cara é bom! O cara é bom! Ninguém é minha alma! Ah, tá! Ah! Estou sozinho! Que legal! Eu estou sozinho! Eu estou sozinho! Eu não! Também porque... Só tem... Três pessoas no live! Como assim a sala desvazia de repente? Ah, mano! Eu estou sozinho! Eu estou sozinho! Eu estou sozinho! Eu não posso. Não! Não! Não... Não! Ha! com certeza eu iria entrar né, por causa do presente burla, burla, como é que burla gente, como é que burla burla eu tinha que ser pulado aqui e aqui ó oh meu deus tudo bem ah, eu fui no lugar errado, que droga que isso ah, ah não velho que mapa o que é isso na, ah ah não ah tá, já chegou 3 pessoas ah, eu to muito ruim to pra me matar gente, como é que foi esse mapa, impossível mapa lixo eu pensei que eu ia cair eu quase desisti ah eu fui trollado trollado duas vezes trollado, duas vezes agora subi com o queijo tá impossível, é muito impossível o filme não não, não vou fazer mais porra não não eu sinto um pequeno um pequeno grande divulgação em mim porque eu sou muito muito lento pra começar as coisas via do próprio transformista vai cair, vai cair não cai não cai gente, esse rato aí tá tem alguma coisa se ele twistar mais uma vez eu vou denunciar ele eu fiz o mapa perfeitamente eu fiz o mapa perfeitamente eu estou tão orgulhoso ai mano cadê eu? ai eu não consegui eu vou fazer igual ele ele foi o único que fez isso eu faço isso do jeito que eu quero eu faço isso do jeito que eu quero eu faço isso do jeito que eu quero como eu faço? gente, eu não conheço nenhum mapa de assim não, eu não acredito já perdi vou subir aqui vou tentar outro jeito aqui tá não, não, não dá gente, o filho da puta caiu a chance dele que ele ir assustar eu não consigo hahaha que bosta de mapa o que ele pediu pra adicionar? só vivo adicionando cabrão eu não consigo eu não consigo fazer esses mapas ah não eu dei esse mapa calma eu gosto desse mapa eu gosto desse mapa vai não consigo mais não não consigo mais não bate a bundinha tô sem tô sem impulso bate a cabecinha não consigo mais não consigo inserido na a quarta a melhor coisa que fazer o mapa o mapa de quatro de novo Não!